Atenção, daqui a pouco a gente vai trazer direto de Patos o nosso correspondente Pabllo. Que tragédia, que tragédia, que tragédia, que tragédia, que tragédia. Me bota aqui a criança. Gente, olha essa criança, Lula. Eu quero que você, que está nos assistindo agora, veja, veja o que eu falei agora há pouco. Das nossas leis. E eu trago mais uma, que é de entristecer qualquer um. Essa criancinha, ela estava saindo da creche, estava lá na creche. E numa troca de tiros lá, a informação que o Pabllo vai trazer, vamos ver se o Pabllo confirma. O pessoal, a galera, para não dizer outro nome, trocando tiros. Uma bala perdida, atingiu essa criança, ela morreu. Outra jovem, uma adolescente, também foi atingida. Foi socorrida. Pabllo, boa tarde para você. Traz essa triste informação. Confirma que foi troca de tiros entre facções aí na cidade de Patos. Como é que foi isso aí, Pabllo? Boa tarde para você, meu irmão. Olha, Samuca, infelizmente vou ficar me devendo esse boa tarde para você e para a Paraíba, porque a cidade de Patos hoje, Samuca, ela vive um luto. Uma tristeza profunda está tomando conta aqui da cidade de Patos, diante desse crime que aconteceu ontem por volta das 9h20 da noite. Uma criancinha, uma menina, Samuca, ela foi identificada como Ayla Evelyn Félix dos Santos. Inclusive, fazia seis anos no mês de dezembro agora. Ela, segundo informações, Samuca, estava indo comprar um refrigerante. Você não escutou errado, não. Ela estava indo comprar um refrigerante. Foi até um comércio ali na zona sul aqui da cidade de Patos. O fato aconteceu na rua Renan Aires, fica no bairro ali Monte Castelo, divisa com o bairro Jatobar, que na cidade de Patos, 9h20 da noite, foi fazer a compra desse refrigerante, acompanhada de um adolescente de 17 anos, o João Pedro da Silva Santos, que também foi atingido. Na volta, Samuca, na volta dessa compra desse refrigerante, eles vinham caminhando pela rua, pela calçada, quando um carro branco passou e efetuou uma verdadeira rajada de disparo de arma de fogo. E aí, a criancinha, Samuca, infelizmente, foi atingida com esse disparo de arma de fogo. Ela não resistiu aos ferimentos e faleceu ainda no local. Ô, Pablo. Oi. Pabllo, esse carro branco, com esses elementos que deram a rajada de bala, eles deram aleatoriamente ou eles estavam querendo atirar, atingir alguém que eles estavam perseguindo? Ou foi aleatoriamente, estava num carro e puxaram a arma e pá, 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 de bolo? Ou estava em perseguição de alguém? Como é que foi isso, Pablo? Samuca, a informação que a gente tem é de que esse carro estava tentando contra a vida do jovem, o João Pedro da Silva, 17 anos. Pode ter, espalhos ali, pode ter ocorrido uma confusão de pessoas. Os jovens, segundo informações, não teriam passagens pela polícia. Pode ter sido que os criminosos teriam ou confundido com outra pessoa ali que teria uma desavença. Mas o fato é que não houve troca de tiros. O carro passou, Samuca, e efetuou disparos de arma de fogo aleatoriamente contra as pessoas que estavam ali. Infelizmente, o jovem foi atingido, 17 anos. Ô, Pablo, eu queria que você ficasse aí, produção, deixa o Pablo aí, para a gente ouvir o tio agora. É isso, produção? Então, segura aí, Pablo, por favor, porque já trouxe a informação, não foi troca de tiros. Os caras saíram atirando, eles queriam matar o de 16 anos, 17, o Pedro, que estava lá da criança? Ou eles confundiram o Pedro com outra pessoa? Vamos ouvir o que disse o tio, segura com o Pablo aí. Coloca o tio aqui agora, da criança. A gente estava na igreja quando a gente ficou sabendo da notícia, dos disparos, dos tiros. E quando a gente chegou até o local do fato que estava ocorrendo, a gente tinha ficado sabedor que a criança tinha nenhuma conveniência. E quando ela deu o retorno ao lugar onde ela estava, ela foi efetuada com seis disparos. E quando a gente chegou no local do acontecimento lá do fato ocorrido, a gente viu a criança deitada no chão, toda desaguentada. E, infelizmente, está sendo uma dor muito terrível para a família. Uma criança que tinha cinco anos de idade, muito inteligente, estudiosa. A gente vê o legado das professoras elogiando esta criança. E a gente vê que era uma menina espetacular. E deixou o seu legado, deixou o seu amor, o seu carinho. Uma menina super inteligente, tanto na sua área do seu colégio, na sua área com a família, o amor, o carinho, o respeito. E, infelizmente, a gente não sabe nem como ter palavra para umas situações dessas. Pabllo, fica aí um pouquinho, que eu vou te chamar, porque eu vou ouvir o delegado, Pabllo, e eu volto com você. É o delegado, o que é que ele fala do caso? Vamos ver aqui o delegado. A delegacia do município do Conhecimento e a equipe de investigadores, juntamente com o delegado Amorim, caíram em campo, fizeram local de crime, para que identificasse esses indivíduos que efetuaram esse ataque contra o jovem de 17 anos. João, o JP, ele iniciou a JP, e a vítima, a ilha, e se foram indicadas. O que ocorre é que a informação que temos é que um veículo na cor branca passou, e ao ver ele, por ali nas imediações, é que eles fizeram disparos que também chegaram a atingir a criança. A informação que temos é que esse jovem tomava conta dessas crianças e outras, e que ele possivelmente não seja invulvido. Pode até ser viciado, eu não sei, mas que ele não é invulvido em facção. Mas como esses ataques de facção ocorrem, eles chegam do outro lado e atirem em qualquer pessoa que está vendo a calçada, que tenha uma aparência, que seja invulvido, que tiver uma tatuagem, coisa desse tipo. Eu mesmo, e acho que já em represália a isso, do lado de cá, por volta de uma e meia da madrugada, ali, quatro pessoas iam caminhando na pedra, em frente, a ver a aço, quando houve alguns disparos também de arma de fogo, que atendiam um outro jovem, bebê de nome, Raul Mário, 30 anos de idade, né? E quem se encontra, foi socorrido para o hospital regional, num estado delicado de saúde. Pablo, eu volto com o Pablo agora. Pablo, já tem alguma informação de quem é esse grupo, de quem foram essas pessoas que estavam nesse carro branco, atirando desse jeito, para tirar a vida de uma pessoa inocente como essa criança? Já tem noção, a delegacia, o delegado, já sabe mais ou menos quem são esses caras, Pablo? Olha, Samuco, acredita-se que sejam aí indivíduos de facções criminosas, né? Como o delegado até falou, após a morte dessa criança de cinco anos, houve uma retaliação, segundo o delegado, aqui na Rua do Prato, que fica praticamente no centro da cidade de Patos, um homem está em estado grave, viu, Samuco? Estado grave, está na luta pela vida. Ele vinha passando, quando também tem outro ataque, já pela madrugada de hoje, quarta-feira, houve essa situação. A polícia até agora não prendeu ninguém, mas acredita aí que seja uma retaliação de um grupo criminoso em ambos os casos. Está se investigando para tentar localizar os autores e os suspeitos desse crime que aconteceu aqui na cidade de Patos. Uma criança morta, um jovem atingido por disparo de arma de fogo, e outros dois homens, um de inclusive de 30 anos, em estado grave, lutando pela vida aqui na cidade de Patos. Noite de terça-feira, Samuco, madrugada de quarta, olha, uma verdadeira tragédia, um verdadeiro derramamento de sangue aqui na cidade de Patos. Pablo, muito obrigado, meu irmão. Parabéns pelo trabalho aí. Um momento triste como esse, mas a gente, a cidade de Patos é uma cidade tão bonita, um pessoal maravilhoso. Patos tem tanta coisa boa, tanta coisa bonita para a gente mostrar. Se eu fosse falar aqui das coisas boas, das coisas bonitas que tem a cidade de Patos, eu um dia não dava para mostrar. Infelizmente, aí aparece um fato como esse. Não é um fato como esse triste, mas a gente tem que mostrar, a gente tem que trazer, a gente faz a imprensa, faz jornalismo e tem que trazer para as pessoas, até para chamar atenção, para cobrar uma agilidade da polícia. A polícia está em busca desses caras. Obrigado, viu, Pablo. Dá um abraço aí no nosso companheiro também, Paulo Costa, todos que fazem a rádio Arapuã na cidade de Patos. Um abraço, viu? Um abraço para você, Samuco, um abraço para toda a Paraíba e qualquer dúvida com relação a esse caso, a gente volta aqui na TV Arapuã. Beleza, deixa aqui a foto da menina, só da menina agora. Pode ser comigo com ela, não tem galho ela, viu, Mozart? Veja aí o melhor ângulo que você achar. Olha a coisinha linda, não é? Olha a coisa linda aqui, olha. Uma menina bonita, cinco anos, estudiosa, inteligente, inocente, um anjo de Deus. Um anjo de Deus. Aí vem os filhos do capeta dos quintos dos infernos. Tu entendeu? Aí tem hora que dá vontade de a gente soltar aqui, gente. Sabe por quê? Porque, olha, uma criança dessa inocente, você que está me assistindo, se fosse sua filha, me diga aí, se fosse sua filha, hein? Como é que você estaria agora? O que é que você diria? Porque quando eu digo que vem os filhos do satanás e os quintos dos infernos atirando e tira a vida de uma criança como essa, eu sei que tem gente que pode até me criticar, dizendo, é, Samuca já está chamando o cara lá, filho do diabo, filho dos quintos dos infernos, não sei o quê, papapá. Mas você fala, talvez, porque eu sei porque você fala, se você fala contra mim, porque eu estou dizendo isso, porque não é sua filha. Porque se fosse você diria, eita, Samuca rocha. Você já pedia para rochar, né? Mas é com o filho dos outros. Aí você acha que eu estou exagerando, né? Se achar que eu estou exagerando, pega os caras que fizeram isso e leva lá para a sua casa. Chama ele para tomar um cafezinho, dá um suquinho, forra a caminha e bota ele para deitar aí. Não tem, meu irmão, uma criança inocente, cara. Inocente, não tem pecado. Uma criança dessa não tem pecado. Um anjo de Deus. Aí vem uma bala perdida de dentro do instrumento do satanás, que é o revólver, e o cara apete o gatilho e pá! E a criança morre. Na hora. Entendeu? Se queria pegar o cara, rapaz, não é para fazer. Mas ele estava querendo pegar o cara. Pegasse o cara. E não a criança inocente, rapaz. É brincadeira o negócio. A polícia está em cima, viu?